Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei resoluções para 5 questões de matemática sobre números complexos. Este vídeo é bom para aquelas pessoas que estão se preparando para uma prova sobre números complexos aqui do Cristos em Fortaleza. Espero que vocês gostem. O valor de x real para que o número, aí você tem aqui x² menos 5x mais 6, mais x menos 2i, seja um número imaginário puro, é? Aí você tem os itens. Vamos lá. O que o enunciado pede? Professor, claramente o enunciado pede o valor de x, o valor de x, x é um número real, para que esse número complexo aqui seja um número imaginário puro. Como nós sabemos, um número complexo, geralmente representado da forma A mais Bi, tá certo? Ele tem parte real A e parte imaginária B. Vamos anotar isso. B é a parte imaginária e A é a parte real, ok? Para que o número seja imaginário puro, como ele diz aqui, Então, a parte real tem que ser igual a zero e a parte imaginária tem que ser diferente de zero. Então, nessas condições, a gente diz que Z é imaginário puro. Isto é, quando a parte imaginária dele é diferente de zero e quando a parte real é igualzinha a zero, ok? Se você precisar, você copia isso aqui, você anota, tá? Então, vamos aplicar essa noção nessa questão, tá? Temos aqui esse número complexo. A parte real dele é x² menos 5x mais 6, tá? E a parte imaginária é x menos 2. Para que ele seja imaginário puro, então, a parte real dele tem que ser igual a zero e a parte imaginária tem que ser diferente de zero, ok? Então, vamos começar observando isso aqui, ó. Essa expressão tem que ser igual a zero. Então, isso aqui vai nos dar possibilidades a respeito do x. Vamos resolver essa equação para determinar as possibilidades acerca do x, ok? Então, vamos lá. Nessa equação do segundo grau, o coeficiente de x² é igual a 1. Temos aqui 1x². O coeficiente de x é menos 5, vamos anotar. E o termo independente de x vale 6. Vamos calcular o famoso delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Neste caso, o b vale menos 5. Então, ficamos com menos 5² menos 4 vezes o valor de a é 1, vezes o valor de c, que é 6. Para continuar, calculamos primeiro o valor da potência. Menos 5² dá 25. E seguindo em frente, fazendo a multiplicação aqui, ó. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E a gente ainda vai multiplicar por esse 6 bem aqui. Então, vamos calcular o valor de delta. Repetir aqui o 25. Menos 4 vezes 6 é menos 24. A gente tem que dar prioridade para a multiplicação, não é verdade? Qual que vai ser o valor do delta, então? 25 menos 24, que é igual a 1. Agora, vamos trabalhar para calcular os possíveis valores de x, usando essa fórmula aqui, né? O oposto do b. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Temos em seguida a raiz do delta. Tudo isso sobre duas vezes o valor de a. Então, como é que as coisas vão ficar? Menos b é o oposto do valor do b. Como b vale menos 5 aqui, o oposto de menos 5 é mais 5. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. A raiz quadrada do delta, quanto é? Já que o delta é 1, a raiz quadrada de 1 é o mesmo, né? E no denominador temos o dobro do valor do a. Como a é 1, duas vezes 1 dá 2. Teremos aqui uma possibilidade para o x, e aqui outra possibilidade para o x. Bom, vamos trabalhar primeiro somando aqui. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Agora fazendo com menos. 5 menos 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, existem duas possibilidades para o x. O x pode valer 3 ou 2. Mas não podemos esquecer que essa outra relação deve ser satisfeita. Como assim? x menos 2 tem que ser diferente de zero. Isso significa que o x tem que ser diferente de 2. Se o x fosse 2, 2 menos 2 daria zero, né? Então, o x tem que ser diferente de 2. Então, a gente tem que observar o seguinte. x tem que ser diferente de 2. Para que a parte real seja igual a zero, x poderia ser 3 ou 2. Mas para que a parte imaginária seja diferente de zero, x não pode ser 2. Já que ele não pode ser 2, o valor de x tem que ser 3. Portanto, o item correto é o item c de casa. Se você está gostando, então deixe seu like. Não esqueça. Determine o valor de a para que o produto... Aí você tem aqui a mais 3i que multiplica 4 menos 2i seja real. Ok. A gente vai realizar esse produto. A gente observa aqui a presença do i, que é a unidade imaginária, tá? Mas esse produto tem que ser um número real. O que isso significa? Significa que a parte imaginária tem que ser zero. Então, no final, a gente tem que observar isso, tá? Se a gente pegar um número complexo z igual a a mais bi, como a gente sabe, a parte real corresponde ao a. Então, o a é a parte real e o b é a parte imaginária. O a é a parte real e o b é a parte imaginária. Para que o número seja real, a parte imaginária vai ter que ser igual a quanto? Igual a zero, ok? A gente vai realizar esse produto e, no final, a gente vai observar o número complexo e a gente vai dizer que a parte imaginária dele tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui essa multiplicação. Temos a mais 3i, que multiplica 4 menos 2i. Vamos utilizar aqui a distributividade. Algumas pessoas chamam de regra do chuveirinho, né? Então, a gente vai multiplicar aqui, ó. a vezes 4, que a gente pode escrever 4a, ok? Agora, em seguida, a gente vai multiplicar a vezes menos 2i, tá? Eu posso escrever assim, ó. Menos 2a i. O a aparece multiplicando menos 2i, tá certo? Agora, vamos multiplicar 3i vezes 4. Quanto que dá isso? Dá mais... 4 vezes 3 é 12. Então, mais 12i. Seguindo em frente, agora eu vou multiplicar 3i vezes menos 2i. Agora, fique atento ao sinal, ó. Aqui é mais, aqui é menos, vai dar menos. 3 vezes 2 é 6. E i vezes i é i ao quadrado, tá? Então, ó. Mais 3i vezes menos 2i é igual a menos 6i ao quadrado, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir esse 4a, ok? Eu vou repetir essas duas parcelas aqui também. Aqui, eu vou observar o seguinte. i ao quadrado vale menos 1. A gente não pode esquecer que i ao quadrado, quanto que é? i ao quadrado é igual a menos 1. Quando a gente está brincando com números complexos, a gente tem que lembrar disso, tá? Então, onde tem i ao quadrado bem aqui, ó, é o mesmo que eu ter menos 1, ok? Então, eu vou continuar organizando as coisas. Vou repetir aqui esse 4a, tá? Esse, agora aqui, ó. Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6. E eu vou escrever logo aqui, tá? Os termos sem i correspondem à parte real, tá? E os termos com i, eu vou agrupar bem aqui, ó. Vou colocar o i em evidência. Colocando o i em evidência, daqui, ó, vem menos 2a. Colocando o i em evidência, daqui vem mais 12. Perceba que eu não esqueci nenhuma parcela. 4a está aqui. Aqui, ó, dá mais 6. Eu escrevi bem aqui. Eu coloquei o i em evidência. Daqui veio menos 2a e daqui veio mais 12, tá? O que a gente quer? A gente quer que o produto seja real. Para que o produto seja real, a parte imaginária, isto é, essa parte aqui, tem que ser igual a zero. Então, agora, eu vou escrever o seguinte. Para que este número seja real, a parte imaginária tem que ser igual a zero. Isto é, menos 2a mais 12 tem que ser igual a zero, tá? Agora, isso é o mesmo que dizer que menos 2a é igual a menos 12. É como se esse mais 12 fosse para o outro lado, menos 12. Zero menos 12 dá menos 12. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, a gente muda o sinal. Ficamos com 2a igual a 12. Agora, dividindo por 2 dos dois lados, ficamos com a igual a 6. Então, qual é o valor de a para que esse produto seja real? A deve ser igual a 6. Vamos agora para a próxima questão. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. O número complexo Z, tal que 5Z mais Z barra, seja igual a 12 mais 16I, é igual a... Aí você tem os itens. O número complexo Z pode ser escrito na forma A mais BI. Para determinar o valor de Z, basta que a gente determine o valor do A e do B. Então, nessa equação aqui, vamos substituir Z por A mais BI. Mas antes, lembre-se que Z barra é o conjugado de Z. Então, Z barra, bem aqui, é o mesmo que A menos BI. Então, vamos fazer essas substituições. Onde tiver Z, a gente vai escrever A mais BI. Onde tem Z barra, a gente vai escrever A menos BI. Aí a gente vai determinar o valor do A e do B e, consequentemente, saberemos qual que é esse número complexo Z. Vamos lá. Eu vou começar aqui, copiando novamente a equação. Ela é assim. 5Z mais Z barra, igual a 12 mais 16I. Prontinho. Onde tem Z, eu vou escrever A mais BI. Então, eu vou ficar aqui com 5 vezes A mais BI. Mais Z barra, é A menos BI. Então, eu vou escrever aqui, A menos BI. E o restante, eu vou só repetir. Então, isso tudo é igual a 12 mais 16I. Deixa eu reorganizar isso aqui. Pronto, não fique perdido. Em vez de Z, eu escrevi A mais BI. Em vez de Z barra, eu escrevi A menos BI. Agora, eu vou fazer a distribuição aqui. 5 vezes A é igual a 5A. E 5 vezes BI nos fornece mais 5BI. E o restante, eu vou só repetir. Agora, do lado esquerdo da igualdade, eu vou agrupar os termos que formam a parte real. 5A mais A nos fornece 6A. Para seguir em frente, agora vamos trabalhar com a parte imaginária. Aqui temos mais 5BI e aqui menos BI. No total, teremos mais 4BI. Então, 6A mais 4BI é igual a 12 mais 16I. Deixa eu reorganizar de novo. Prontinho. Daqui, podemos concluir duas coisas. Como esses dois números complexos são iguais, então, 6A é igual a 12. Dividindo por 6 dos dois lados, podemos concluir que o A é igual a 2. E mais o seguinte. 4B deve ser igual a 16. A parte imaginária do número complexo que temos na esquerda deve ser igual à parte imaginária do número complexo que temos na direita. Em outras palavras, 4B deve ser igual a 16. Se 4B é igual a 16, podemos concluir que B vale 4. Basta dividir por 4 dos dois lados. Conclusão. Qual é o número complexo Z? Ele é A mais BI. Portanto, ele é 2 mais 4I. E, portanto, o item correto é o item D de dado. Vamos partir agora para a próxima questão. Dado Z é igual a 3 menos I. Calcule o valor de Z barra sobre 2Z. O valor que ele deu de Z é igual a 3 menos I. Então, nós podemos calcular Z barra. Professor, o que é esse Z barra? Cara, Z barra é o conjugado do Z. Se o Z é 3 menos I, então Z barra é 3 mais I. O que o enunciado pede? O valor dessa expressão. Então, vamos começar a trabalhar com ela. Essa expressão é uma fração em que o numerador é justamente Z barra e o denominador é 2Z. Então, no numerador temos Z barra. O que é o Z barra? 3 mais I. Então, escrevi bem aqui. E o denominador é 2Z. O dobro do valor do Z. O Z é 3 menos I. O dobro disso vai ser 6 menos 2I. Basta multiplicar por 2. Bom, esse aqui já é o valor dessa expressão. Como a questão não tem itens para que você marque, Então, esse resultado já está correto, tá? Mas a gente pode manipular um pouco mais esse resultado para escrevê-lo de uma maneira mais, digamos assim, padrão, mais comum, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, professor? A gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O denominador é 6 menos 2I. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 6 mais 2I, ok? 6 mais 2I. Perceba que essa fração aqui equivale a 1. Todo número não nulo dividido por ele mesmo dá 1. Então, eu posso multiplicar por 1. Nada se altera. Porém, eu escrevo o resultado de uma maneira mais elegante, digamos assim. Então, vamos fazer uso da distributividade aqui, ok? 3 vezes 6 é igual a 18. Eu escrevo bem aqui. E 3 vezes 2I vai me dar mais 6I, ok? Agora, vamos fazer aqui, ó. I vezes 6 vai me dar mais 6I. E continuando, I vezes 2I vai me dar 2I ao quadrado, tá? Então, eu vou escrever aqui mais 2I ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, vamos olhar para o denominador. Temos aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. Nós conhecemos esse produto notável. É o quadrado do primeiro, isto é, 6 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O segundo é 2I. Então, aqui vai ficar 2I assim, entre parênteses, ao quadrado, ok? Então, vamos trazer agora aqui para baixo, tá? Vamos começar a organizar as coisas aqui no numerador. Esse 18, eu vou repetir bem aqui. Mais 6I, mais 6I vai me fornecer mais 12I. E aqui, ó, mais 2I ao quadrado. O I ao quadrado é menos 1. E mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. Eu vou escrever bem aqui, tá? No denominador, 6 ao quadrado é igual a 36, tá? Tem esse menos aqui, eu vou repetir. E o quadrado de 2I, a gente pode obter assim. O quadrado de 2, que é 4, e o quadrado de I, que é menos 1. Então, fica aqui, ó, ainda multiplicado por menos 1. Vamos em frente. No numerador, 18 menos 2 dá 16. E ainda temos aqui mais 12I. Então, vamos anotar. No denominador, temos 36, e menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Então, 36 mais 4. Isto é, no denominador, ficamos com 40. E no numerador, ficamos com 16 mais 12I. A gente já poderia até deixar a resposta assim também, mas eu vou dar mais alguns passos. Aqui eu vou colocar a parte real, aqui a parte imaginária, acompanhando o I, tá? 16 sobre 40 é a parte real. E a parte imaginária vai ser 12 sobre 40. Pronto. Agora, eu vou só simplificar essas frações para escrever o resultado de uma maneira mais legal. 16 sobre 40, simplificando por 8, temos o seguinte. 16 dividido por 8 dá 2. 40 dividido por 8 dá 5. Escrevo bem aqui. Então, 2 quintos é a parte real. 12 por 40, simplificando por 4. 12 dividido por 4 dá 3. E 40 dividido por 4 dá 10. Então, a parte imaginária é 3 décimos. Então, para mim está bom terminar assim. Este é o valor da expressão, tá certo? Que o valor a gente tinha que calcular. Bom, a gente poderia ter parado bem aqui, né? Já que não tinha itens, né? Mas a gente prefere expressar esse resultado de uma maneira mais interessante. Aqui a gente olha e sabe qual é a parte real, sabe qual é a parte imaginária. Então, eu gosto de deixar o resultado nesse formato aqui, tá? Então, é isso aí. Vamos partir agora para a próxima questão. O valor equivalente do número complexo. Aí você tem aqui, ó, uma potência em que a base é 1 mais i sobre 1 menos i e o expoente é 24. Então, o valor equivalente a essa potência aqui é igual a... Aí você tem os itens. Bom, para começar, eu vou escrever essa base da potência aqui de uma maneira mais fácil de lidar. Então, observe o que eu vou fazer. A base dessa potência é 1 mais i sobre 1 menos i. Para obter o valor dessa expressão aqui, ó, que corresponde à base de uma maneira mais simples, eu vou multiplicar por uma fração em que o numerador e o denominador serão ambos o conjugado desse valor aqui. Então, 1 mais i em cima e 1 mais i embaixo. Então, o conjugado de 1 menos i é 1 mais i e a gente multiplica por essa fração, tá? Observe que todo número diferente de zero dividido por ele mesmo é 1. Então, a gente, na prática, está multiplicando por 1. Isso não altera o valor, tá, da expressão. Mas isso nos permite escrever a expressão de uma maneira mais simples. Aqui no numerador temos 1 mais i vezes 1 mais i. É um produto notável, né? O quadrado da soma, né? Porque é 1 mais i vezes 1 mais i. Então, fica o quadrado do primeiro. O quadrado de 1 é 1 mesmo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como o primeiro é 1, 2 vezes 1 é 2. Aí, vezes i, ficamos com 2i. Mais o quadrado do segundo. O segundo é i. Então, i ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da soma, porque temos 1 mais i vezes 1 mais i. Para calcular o denominador, observamos que temos aqui o produto da soma de dois termos pela diferença desses dois termos. Então, o produto da soma pela diferença. O resultado é o quadrado do primeiro, é um produto notável também, certo? Menos o quadrado do segundo. O segundo é i. Então, menos i ao quadrado, tá? Eu vou continuar aqui embaixo. Olhando para o numerador, observe. Temos aqui 1 mais 2i e temos aqui mais i ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1. Então, mais menos 1 vai me dar menos 1, ok? No denominador, temos aqui 1 ao quadrado, que é o mesmo, tá? Menos. Agora, o i ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos menos 1, ok? Então, as coisas estão ficando cada vez mais simples, tá? Por exemplo, no numerador, podemos cancelar mais 1 com menos 1. Então, no numerador, sobra apenas 2i. E no denominador, ficamos com 1, esse 1 aqui, tá? Menos menos 1. Então, vai me dar mais 1, tá? Então, no numerador, ficamos com 2i e no denominador, mais 1, que é 2. Agora, esse 2 aqui, a gente pode cortar com esse, tá? 2i dividido por 2, a gente pode dizer que dá apenas i. Isso significa que a base dessa potência aqui é que vale apenas a i. Então, o valor dessa potência, isto é, 1 mais i sobre 1 menos i elevado a 24, é igualzinho a i elevado a 24. Agora, nós sabemos que quando a gente tem uma potência em que a base é i e o expoente é um múltiplo de 4, no caso, o 24 é um múltiplo de 4, o resultado é 1. Professor, eu não lembrava disso. Pois, então, vamos recordar. A gente já encontrou o item certo, né? O item certo é o item D de dado. O professor só não sabia isso aqui. Pois, então, observe o seguinte. i elevado a 1 é o próprio i. i elevado a 2 é i vezes i, que dá menos 1. i elevado a 3 é só eu multiplicar esse aqui por i. Então, fica menos 1 vezes i, dá menos i. i elevado a 4 vai me dar quanto? É só eu pegar esse aqui e multiplicar por i. i vezes i é i ao quadrado, que dá menos 1, com esse menos aqui dá 1. Então, as potências de i seguem esse padrão. Se eu continuar, a próxima vai ser i elevado a 5, que é o próprio i. a próxima vai ser i elevado a 6, que vai ser menos 1. E por aí vai, tá? O que é mais interessante da gente perceber é que, ó, quando o expoente for um múltiplo de 4, o resultado vai ser 1, tá bom? Então, aqui, ó, como o expoente era 24, o resultado deu 1. Por exemplo, i elevado a 100. Como 100 é um múltiplo de 4, então o resultado dessa potência aqui é 1. Se eu quisesse calcular i elevado a 101, era só eu pegar 1 e multiplicar por i, que dá i mesmo, né? A gente sempre tem esse padrão. i menos 1 menos i, 1. Aí começa de novo. i menos 1 menos i, 1. É sempre esse bloco aqui, ó, que vai se repetindo, tá? Em particular, quando o expoente é um múltiplo de 4, o resultado é 1, tá ok? Ok? Então, essa potência aqui corresponde a 1. E o item correto é o item D de dado. Então, a gente encerra agora esse bloco com 5 questões. Amanhã eu vou lançar um novo vídeo com mais 5 questões sobre números complexos. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, mas também compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso é bom. Ajuda o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus